Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um épico vídeo da nossa série Pokémon Xtreme Sim galera, eu tô aqui montado no Manchamp Eu atrás dele galera, pareço até uma mochila Engraçado que ele só mexe os braços de baixa lá Os de cima fica paradão, quietão Olha só como é que eu fico atrás dele, ali, ali Igual um cocô de língua, mochilinha, ali, ali, ali Ah, moleque doente Deixa eu descer dele e falar direito com vocês Galera, beleza? Deixa aqui aquele like na nossa série de Pokémon Xtreme É importantíssima a ajuda de vocês aqui no canal Eu agradeço e vídeo de Pokémon Xtreme toda terça, sexta, sábado e domingo Galera, acompanhem, fiquem ligados aí no canal Vocês que curtem Pokémon Seguinte galera, eu encontrei alguns fósseis E eu quero, cara, eu quero chocar eles Quero limpar os fósseis e quero ver que Pokémon vai sair do fóssil Pra isso a gente precisa fazer duas máquinas Galera, precisamos fazer uma fossil cleaner Uma máquina pra limpar o fóssil E outra depois pra chocar esse nosso fóssil Galera, porém já tô aqui fazendo umas placas de alumínio Porque a gente vai gastar bastante placa de alumínio A primeira máquina que eu vou fazer vai ser a de limpar o fóssil Porque ainda demora um pouquinho Enquanto a gente constrói outra máquina Ele vai limpando o fóssil tranquilo como esquilo Cadê? Ó, os fósseis que eu tenho são esses três aqui Que eu não faço ideia de qual sejam É muito fácil encontrar os fósseis, galera Eles ficam no mar, em cavernas Lá em baixão mesmo Deixa eu botar aqui Cara, eu acho que eu tenho tudo que eu necessito Falta vidro Falta vidro Já botei aqui algum pra derreter Coloquei o exato 64 mais 6 Porque eu soube 10 Hahaha Bom, vamos ver aqui como que faz o... Aqui ó, fóssil cleaner É esse aqui, galera Beleza 6 Beleza, entendi Entendi Temos que fazer... Volta pra aqui, batendo a pokebola Seu maldito Hahaha Temos que fazer um painel de vidro, galera A gente faz assim, já faz 16 Já vai dar pra tudo boladão Aqui Exatamente Tá aqui o nosso fóssil cleaner, galera Já vamos colocar ele aqui embaixo Pra limpar o nosso fóssil Aqui tá as nossas máquinas Cara, eu quero deixar bem completão Eu queria colocar um fóssil cleaner desse lado E um desse lado É mesmo, galera Eu vou tentar colocar dois fóssil cleaner, mano Vou tentar colocar dois Eu já vou botar um aqui pra limpar Cadê o fóssil? Eu peguei eles? Peguei Vamos botar esse aqui primeiro pra limpar, galera Beleza, ó Tá ali rodando E ele tá limpando Ele tá extraindo o DNA Tá extraindo o DNA do fóssil Eu vou fazer outro desse, galera E no meio eu boto a máquina de fóssil mesmo Bom, a gente tem aqui isso Já vai dar pra gente fazer Beleza Isso é... Cara, aqui é vinarquia Tipo o Afeganistão, tá ligado? Droga Vem pra cá Vem pra cá Pronto Vamos fazer dois fóssil cleaner, galera Que a gente já bota os dois Opa, já... Já, já incubou, mano Já incubou Mas é bom que já fica uma coisa moderna aqui pra gente, mano Eu espero que não sejam todos iguais O que é isso aqui? O que é aquilo, mano? Beleza Vamos fazer a nossa máquina de fóssil aqui Boladona, galera Eu acho que eu tenho tudo que é necessário pra fazer Eu tenho uma máquina de fóssil Caraca, eu tô falando muito rápido Beleza A gente precisa fazer... Ah, não tem tudo necessário, nada Eu tenho que... Martelar aqui, mano Eu tenho que transformar isso aqui Tudo em... Em placa de alumínio Processada, ó Deixa eu botar ela aqui embaixo Pra eu ir vendo Quantas que eu vou precisar fazer Bom Eu vou amassar aqui minhas plaquinhas, galera E quando tiver tudo ali em nível esmagado Eu volto aqui pra vocês Pelo que eu vi nas receitas A gente só precisa de 11, galera Mas eu vou terminar de amassar isso aqui Já fica 12 completos Tipo Afeganistão Beleza Cadê? Vamos fazer aqui Eu acho que é assim, mano Exatamente Essa é a base Que é essa base aqui embaixo Beleza Como que é a parte de cima? Ah, é igual É igual ou não? É diferente Só leva um... Um redstone aqui, ó Na cabeça Né? Exato E agora a gente precisa fazer Essa parte aqui do meio, galera Que é... Glass pen Vidro E... Baldes Então vem pra cá, você Nós já temos tudo Que eu já preparei Meus baldezinhos Lotados de água aqui Da nossa fonte Haha Insecável Beleza, galera Porém Eu quero fazer outra coisa também Quero fazer isso aqui, ó Fossil display São 6 penes 1 lã E 3 madeiras 6 penes Ai, não tem madeira Pera aí Eu tenho que pegar madeira aqui Beleza Cadê? Já vou botar Aqui Pen Madeira Cadê a madeira? Aqui Era suposto ser isso Era suposto ser isso, né? Glass pen Exatamente, mano Por que que não fez? Era suposto fazer Ó Era uma... Ou tem que ser colorida Galera Purple wood Ah Tem que ser mesmo Uma lã roxa Beleza A gente tem que pintar A nossa lã Relaxa Relaxa Danada, galera É só a gente pintar A nossa lã E... Beleza A gente faz GG Bom Vamos montar aqui A nossa Máquina Cadê a base dela? Tá aqui Eu inverti O processo Ah Falta o computador, mano Falta o computador Que é obsidian No meio Beleza 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 Vamos voltar pra aqui Cadê? Obsidian No meio E faz uma cruz E redstone Caraca Que susto Que eu tomei, mano Que susto Que eu tomei Caraca Caraca Moleque Que isso Fizemos uma máquina Só pro fóssilzinho Beleza Nossos dois fósseis Estão ali Bolado E agora, galera A gente pega Esse fóssil Eu vou pegar aquele roxinho Que eu acho que ele tá mais bonito Não tá? Eu acho que esse roxinho aqui tá mais bonito E a gente coloca ele, ó Peguei E vamos colocar ele aqui Pra extrair o DNA 2% Bom, eu tenho outro fóssil aqui Eu já vou colocar Pra fazer Ó o barulhinho Ó o barulhinho da máquina Caraca Nós ficamos muito modernos agora, galera Agora eu tô com orgulho Da nossa bate-caverna Agora eu tô com orgulho Da nossa bate-caverna Eu vou até tirar esse raio aqui do meio Porque esse raio aqui no meio tá horrível Pronto Pronto A nossa casa já é feia pra caramba A gente fez tudo quebrando aqui Uma das mais humildes que tem aqui Beleza Galera Eu quero ver muito O que é que vai sair daqui Bom, deixa eu guardar meus itens Vou guardar esse vidro Lã Isso aqui também Minha pokebola fica comigo Minha comidinha também Que eu já tô começando a passar fome Minha pokebola fica aqui Temos aqui a Thunderstone, galera Hum Pra nós Ah, galera Ah, galera Ah, galera Me disse que nunca viu Ela tão empolgada Se liga, galera Mas eles querem saber Qual será a minha jogada Acho que é assim É assim mesmo Pra que que vai ser isso? Pra que que vai ser isso, galera? Pra colocar as nossas insígnias Deixa eu ver se eu tenho Quantos blocos de ouro que eu tenho aqui Tenho quatro Se liga, galera Se liga Agora vai começar a ostentação, mano Agora vai começar a ostentação Ostentação Fora do normal 39% Dois Três Mais um Quatro Mas nós só temos três insígnias até agora, galera E o que que a gente faz Ah, moleque Ah, moleque Cadê minhas insígnias? Meu Deus Perdi minhas insígnias Não posso ter perdido, não Eu guardei elas em algum baú Eu guardei elas em algum Esse baú Que que tá sozinho É o baú das insígnias Exatamente Beleza Vamos colocar por ordem Que nós conquistamos, galera O ginásio de pedra O ginásio Da água E o ginásio elétrico Caraca Nossa Agora a nossa casa tá ficando bonita, galera Olha aqui Automatizada desse lado Quais insígnias Desse outro lado aqui Blindão pra caramba Eu vou esperar aqui agora, galera Esse pokémon É uma tartaruga, aquilo? Nossa Olha o bicho crescer, galera Olha o bicho crescendo Quando eu tô ali Parece que ele tá crescendo infinito, mano Não parece? Olha só Vou até Olha Não parece que ele tá crescendo infinito? É uma tartaruga, mano É uma tartaruga pré-histórica Ah Eu quero ver quem é você Ai, caraca 74% Galera 74% Eu vou ver se tem alguma coisa Caraca, ela vai ficar bolada Ela vai ficar bolada Esse buraquinho aqui É pra gente colocar uma pokebola, galera Pronto Não, vou pegar de volta Que eu quero ver ela na máquina Como é Ela Caraca Ela tá ficando muito grande, mano Uma tartaruga pré-histórica Eu ia lá pra cima Nem vou, cara Só falta 84% Vou ficar aqui admirando Minhas Minhas insígnias Ah 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 Agora temos que ir lá no Na casa das Dos ginásios E ver qual vai ser o próximo ginásio Que a gente tem que derrotar, galera E eu tenho que encontrar mais blocos de ouro No Lucky Block Olha só Haha Ficou bonito Isso aqui ficaria bonito Se fosse uma parede De ouro Caraca Vai ficar uma coisa 94% Galera Ela já tá saindo com as patinhas pra fora Ai, caraca Se ela morrer Se ela ficar crescendo tanto e morrer Eu vou colocar minha pokebola logo 99 100% Me dá meu pokémon raro Beleza Insert pokebola Botei E agora? Agora aperto aqui Beleza, galera Beleza Cadê ela? Caraca Eu não sei onde ela tá Mas eu vou no computador agora Quero ver qual é o nosso pokémon Fóssil Que saiu aqui, mano Caraca E eu vou como? Eu vou como? Vou aqui, ó Igual um crocodilo Caraca Isso Isso mesmo Vambora 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 Quem entrar na nossa frente A gente dá soco na cara Fight Revenge Ih, vai me matar Qual é o meu ataque mais forte? É o Revenge mesmo E o Vitaltron Vai esse aqui agora Cara, chato Eu passeando com o meu pokémon Vem querer tirar satisfação, rapá Sai daí Deixa eu continuar aqui Ele montando nele Vambora 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 Quem chegar agora Eu mato com o Hit só, mano Não dá mole pra Kojak, não Mata mesmo Será que ele é abusado, mano? Se ele for abusado Eu vou dar muito soco na cara dele Caraca Ele não passa nos lugares Ele é muito grande Beleza Chegamos Pode voltar aqui pra dentro O meu bichinho O meu pokémon é muito fera, mano Vou consertar meus pokémons Caraca, uma tartaruga, mano Uma tartaruga pré-histórica, cara Nós temos um pokémon pré-histórico, galera Temos um pokémon pré-histórico, mano Eu queria aquele pokémon ali Que pokémon bonito, né, mano? Caraca Beleza Vamos ver aqui de qual é do Paranauê Cadê minha tartaruga? Tá aqui Tirtouga 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 Vamos tirar o que? Vamos tirar Vamos tirar o Hitmonlee Exatamente Vamos tirar o Hitmonlee Não, vamos tirar o Manchop Porque a gente é doente Haha Eu quero ver minha tartaruga Cadê minha tartaruginha? Caraca Somos o rei da tartaruga, mano Ó Será que tu presta? Tirtouga Hein, Tirtouga Tu vale pra alguma coisa? Dá pra te montar? Será que dá pra andar com ela Dentro da água, galera? Tipo, eu jogo ela dentro da água E ando Igual um crocodilo? Cara, só dá É só a gente Só sabe Vendo Vamos jogar ela aqui Não? Não Odis Bom, vamos enfrentar esse Esse Aking aqui, galera Odis Aí Vai pro fight Level Ih, meu Tirtouga É level 1 Hahaha Vai tomar um soco na cara Vai até andar de lado Caraca Ó Morreu Morreu Odis Ok Ok, não deu nada Vamos dar esse aqui, então Mas o outro bicho não consegue atacar a gente, galera O C Aking tá lá Boladão Esse Já era Beleza Pode matar Pode matar a gente mesmo Eita O meu level 1 tirou bastante dano, galera Tirou bastante dano Caraca, ele quer Porque ele quer enfrentar alguém Então Toma só um na cara Toma um só na cara Toma um só Aqui pra tu ficar esperto Caraca Tirou uma tartaruguinha Tirou uma tartaruguinha, mano Cara Eu vou voltar pra casa de novo Eu vou até tirar essa tartaruga depois do meu computador Porque essa tartaruga aqui tá muito ruim Eu já vou deixar ela aqui no computador Que já tem outro fóssil Ah, nós não botamos outro fóssil pra analisar, galera Nós não colocamos outro fóssil pra analisar Senão a gente já ia ver Eu sou uma besta Eu podia ter pego a tartaruga E colocado outro fóssil Pra ir analisando Pra gente ver o que que tinha ali Vamos deixar essa tartaruga aqui E vamos deixar uma vaga aberta aqui Porque eu vou Eu vou ver o que que sai lá E já vai vir direto pra minha mão E eu vou ver aí no próximo vídeo Eu mostro a vocês Galera, o nosso episódio vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês que assistiram Se curtirem, deixem um like Muito importante Eu agradeço Um grande abraço Fiquem bem Ha, 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 ha E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri